Hoje estamos num sítio muito especial, estamos na faixa de São João, vamos subir por aquele caminho que está ali, até ali a meio da ilha e vamos à faixa do Ginjal. Vamos estar com a Dona Rosa que nos vai mostrar como é que se fazem alguns petiscos típicos aqui da ilha. Bora! Não, não, não. Não, não, não. O pão dos pobres é a farinha de milho escaldada com um bocadinho de sal, eu acrescentei um bocadinho de açúcar, manteiga, porque pronto, os dias hoje são um bocadinho melhores e já se pode se fazer mais condimentado. Mas no tempo antigo era basicamente só farinha escaldada, farinha de milho com sal. A linguiça caseira com ovos e salsas, chiquinha. Deixar o óleo aquecer. Até com banho de porco ainda fica melhor. Fritas em banho de porco. Às vezes. É um bocadinhoja. Vamos lá. Toma da mão de porco ainda fica pikiente. Depende de perícia morrer hoje, metJos e timaliz initiation. Porco ainda fica lá. É um bocadinhoja. Paixo. That一點á empadora. A tal vez 선생님 não houve porco ainda não. Ouça sometime aí evipou uma relação. Então, Dona Rosa, diga-me lá, como é que começou aqui a fazer estes petiscos, aqui neste sítio, como é que isto começa tudo? Isto começa tudo desde criança, isto é uma tradição que tinha a minha avó, gostava muito de cozinhar e era uma pessoa que convidava muito as pessoas para a sua casa, gostava de fazer comida para os outros. Vi a passar os turistas, há muitos anos atrás, evidentemente, que eram bem poucos, mas as que passavam, a pé, ela convidava para eles entrarem, oferecia a água vindo, isso que tinha, depois minha avó faleceu, minha mãe herdou isto e fazia a mesma coisa. E a Dona Rosa, já na altura, ajudava também, não é? Era, 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 e pronto, estava aqui e vi elas fazerem isso. Depois, a minha mãe morreu, eu comprei isto dos meus pais e vinha para aqui e continuava a mesma cena, vinha os turistas, às vezes 10, 15, por aí, e eu convidava para eles entrarem. Perguntava-se a que vinha uma água, um vinho, conhecer uma adagantilha e assim foi. Eu quando vinha para aqui, já trazia um bocado de queijo a mais, para o tempo oferecer, ou uma massa sobada. Já estava a contar que havia 100 pessoas que passavam e que vinham com fome, se calhar, não é? Fazer este trajeto todo. Fazer este trajeto, sim, se calhar, sim. Mas era mais por causa de uma tradição. Um belo dia, eu tinha, não tinha trazido mais nada para oferecer, tinha colhido uma pano de tomates do quintal, lavei-os, tinha um grupo de 15 turistas nesse dia, vinham acompanhar-os do dia, e comeram uns tomates à ventada como se fossem mansões, todinhos. A partir de hoje, isto não volta a acontecer. Eu ligo à senhora, reservo e começamos a fazer uns petiscos, não é? Somos tantos, queremos um petiscozinho, coisa e tal. E assim comecei, depois passou a palavra, mais um guia, mais outro. E hoje vem pessoas de todo o mundo. E diga-me uma coisa, e a Dona Rosa faz a comida toda sozinha? Toda, sozinha, sim. É uma questão de organização. Se nós nos organizarmos, conseguimos fazer muita coisa em pouco tempo. É pensar no dia anterior o que é que eu vou fazer, pôr as coisinhas todas certinhas, vá-se buscar as batatas, as cebolas, etc, tudo o que precisamos para estar ali ao lado, não andar a saltear de um lado para o outro a perder tempo em vão, e assim consegue-se. O que eu acho muito valor é, há muita coisa que a senhora serve aqui, que é a própria senhora e o seu marido que cultivam, não é? A batata doce, o inhame, o bolo de sertão que é feito com farinha de milho, ainda que semelhamos o milho. Ah, e a senhora que faz a farinha e tudo? Tudo, vou levar o moinho de vento para fazer a farinha, para cozer o pão, fazer os bolos, tudo. O vinho também nós é que fazemos, as cebolas é que cultivamos, as melaguetas, etc, os tomates. Ou seja, não é só o trabalho da confecção, mas também o trabalho de semear, de plantar, de tratar, de apanhar, não é? Claro, e as tortas de linguiça são feitas com linguiça caseira, que nós é que fazemos, evidentemente, o produto que se come aqui não é um produto, vai lá, como se chamava, comida de plástico, digamos assim. É um produto genuinho. Se há um sítio onde se pode ser feliz, é aqui, acreditem nisto que a Vestoura dizia. Isto é vinho cheio. Isto é o sumo da uva e um bocadinho de álcool e um bocadinho de açúcar, mas nada. Não há conservantes aqui, não há corantes, não há nada. Agora vamos, vocês vamos ajudar aqui, vou aproveitar a sua boa vontade, transportar a comida para o recinto onde vamos comer. Vamos sim senhor, pessoal, estou cá a trabalhar, vá, se vem para aqui não é para estar sem tarde e ir a comer, vá, a trabalhar. As minhas especialidades vão lá, nunca pode falhar para entradas as tortas de linguiça com um bolo de Sertã e o nosso queijo de São Jorge também não pode falhar, evidentemente. Uma carne, um peixe, também depende muito do que aquilo que o cliente me pede e outras vezes o cliente não pede nada, vem à experiência sem saber o que é que vem comer. Mas o alface moturno forno, ou pode ser peixe frito com batatas cozidas, a batata doce, o inhame, uma carne assada, tem sempre uma carne assada. Caldo de peixe também faço muitas vezes caldo de peixe, quando o cliente pede. Se não pede, pois não faço, mas se o cliente pede um caldo de peixe também faço. Eu gosto muito de um caldo de peixe, daqui como se faz à moda dos Açores, não sei como é que a senhora faz o seu, mas imagino que deve ser bom, porque tudo o que eu comi aqui, eu gostei de tudo. Só tenho pena de não ter mais espaço para poder comer mais. A sobremesa, eu tenho sempre, sempre, sempre um pedinho de queijo. De São Jorge. De São Jorge. E depois, então, eu, por sinal, faço mais umas tartes, umas filhotes, não foi o caso de hoje, mas muitas vezes também faço as filhotes, porque há pessoas que não gostam de queijo, evidentemente. E se só tenho um pedinho de queijo, a pessoa fica sem comer o sobremesa. Dona Rosa, eu estou muito feliz por ter estado aqui, já era para ter vindo cá várias vezes, porque a sua filha já me tinha dito, vocês têm que ir ao Ginjal, têm que ir ao Ginjal, e nós, por um motivo ou por outro, nunca tínhamos conseguido vir, Mas, estou contente por ter vindo cá hoje, e uma coisa é certa, cada vez que eu fiquei em São Jorge, eu vou voltar aqui. Ótimo! Sim, senhora, porque sai daqui de coração cheio, eu, os meus amigos, a minha mulher, eu acho que não há ninguém que venha aqui e que diga que não gostou disto. Até hoje, até hoje isso nunca aconteceu, mas... É impossível, tanto pela comida, como pela vista, como pela hospitalidade, pelas pessoas, tudo mesmo para a vida. Estou muito agradecido mesmo por ter vindo aqui. Obrigada, obrigada a eu. Foi um prazer conhecê-lo. Igualmente, obrigada. Tchau! Vamos fazer um brinde para agradecer à Dona Rosa e ao Sr. José, aqui este domingo que lhe nos pertenece. Não vai, falta não! Rosa! Eu vou fazer um brinde para agradecer à Dona Rosa e ao Sr. José, aqui este domingo que lhe nos pertenece para agradecer à Dona Rosa e ao Sr. José, aqui este domingo que lhe nos pertenece para agradecer à Dona Rosa e ao Sr. José, aqui este domingo que lhe nos pertenece para agradecer à Dona Rosa e ao Sr. José, aqui este domingo que lhe nos pertenece para agradecer à Dona Rosa e ao Sr. José. Legenda por Sônia Ruberti